O Estado considera a Austrália um da nação Ida importante para o Timor-Leste. O Estado do Hakara Consoli da nação Ida importante para o Brasil. O Estado do Hakara Consoli da nação Ida importante para o Brasil. O Estado do Hakara Consoli da nação Ida importante para o Brasil. O Estado do Hakara Consoli da nação Ida importante para o Brasil. O Estado do Hakara Consoli da nação Ida importante para o Brasil. O Estado do Hakara Consoli da nação Ida importante para o Brasil. O Estado do Hakara Consoli da nação Ida importante para o Brasil. 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 O Brasil.